Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Meu Tributo, do cantor Vitorino Silva, ok? Bom, música intermediário para avançado, tem bastante acorde aí, está em Mi bemol Não vai ter como facilitar, tá bom? Então assim, o iniciante pode assistir, claro, né? Para tentar pegar alguma coisa, mas tem muita coisa aqui para pegar, beleza? Cifra na descrição do vídeo, não esquece de baixar, tá bom? E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber as notificações do canal, ok? Eu gostaria de dedicar também esse tutorial ao meu amigo, né? O irmão Odair, tá? Ele é lá da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Vila em Okuné, ok? Na Zona Leste de São Paulo Esse irmão é muito importante para mim, né? A gente se conhece há um tempo já, tá? Uns 10, 12 anos aí E ele passou recentemente, aí semana passada ele teve alta do hospital, ele estava com Covid E aí ele já não é mais um garoto, né? Então é uma situação aí muito complexa aí Mas Deus abençoou ele e restituiu a saúde dele, ele está de alta, tá? Por que o irmão Odair? Porque sempre que eu vejo ele e que eu tive com ele, ele sempre cantou esse louvor, sabe? E esse louvor me lembra literalmente ele, tá bom? Então já toquei no teclado para ele cantar esse louvor Então é muito especial para mim E aí eu decidi fazer então também, aí homenagear o meu irmão aí Que para a glória de Deus está curado, está em casa, né? Recuperou do Covid E em breve vai estar aí louvando nas igrejas aí Um homem de Deus que canta muito, tá bom? Então irmão Odair, glória a Deus pela tua vida, hein? Amém? E agora vamos para o tutorial então, beleza? Bom, vamos começar pela introdução, né? Mi bemol Si bemol com baixo em Ré Ok? Depois vem Si bemol menor com baixo em Ré bemol Aí vai vir Dó maior, tá? Ré menor Dó do Mi Aí agora vem Fá menor Tá? Mi com quinta aumentada Lá bemol com baixo em Mi bemol E depois Lá bemol com Si bemol Tá? E aí finaliza aqui no Lá bemol com Dó Si bemol com Ré Ok? Vou passar de novo aqui, tá? Os acordes, apesar que está aí na tela, né? Mi bemol Beleza? Si bemol com baixo em Ré Tá? Agora Si bemol menor com baixo em Ré bemol Dó maior Dó maior Dó maior Dó com Mi Fá menor Mi com quinta aumentada Lá bemol com baixo em Mi bemol E depois vem Lá bemol com baixo em Si bemol, tá? Aí pra finalizar, Lá bemol com Dó Si bemol com Ré Ok? Esses são os acordes da introdução, né? Vamos pegar agora aqui o piano da introdução Vamos lá? Você vai fazer o baixo aqui oitavado, tá? E aí você vai vir essa ideia aqui, ó Deixa eu pegar uma oitava pra baixo Pra gente poder não ficar tão agudo, né? É isso aqui, ó Então, ó Faz o Mi bemol Si, Si bemol Aí faz, ó Cai no Mi bemol, tá? De novo, ó Beleza? A gente vai pro próximo acorde agora Baixo em Ré, ó Si bemol com baixo em Ré Aí vai fazer uma frase parecida, ó Ok? Vai descer aqui mais meio tom, tá? Vai ser aí o Si bemol menor com baixo em Ré bemol, né? Tá, ó Então, a mão direita é basicamente isso, ó Tá vendo? Ré Ré bemol Tá vendo? Aí por último faz Ok? Vamos juntar tudo, então, aqui, ó De novo, ó Beleza? Cai em meio Ok? Aí agora no Dó Vai fazer aqui, ó Beleza? Aí vai fazer aqui, ó No Ré menor Vai ser No Dó com Mi aqui Tá? Vou fazer uma vez aqui direto Pra você ver como é que vai ficar, ok? Beleza? Aí agora a gente vai pra segunda parte da introdução, tá? Fá Aí você vai fazer aqui, ó Beleza? Então, ó Vai cair aqui pro Mi, ó Pro Mi com quinta aumentada, né? Ok Vai cair aqui agora pro É... Lá bemol com Mi bemol Tá? Vou passar essa frase aqui Que é muita coisa, né? Ó Ok Ó E aqui, ó Lá na parte do Mi bemol, ó Vai fazer Tá, ó De novo, ó Aí vai vir aqui, ó Si bemol aqui Mi bemol aqui Tá? Pode ser aqui, ó Ou aqui Tá? Aí agora vai vir o Lá bemol com dó Si bemol com ré Tá? Pode ser É... Ok Isso aí Introdução aqui Já deu um trabalhinho, né? Na primeira parte que ele canta, tá? É... Basicamente a mesma ideia até chegar No Mi bemol Mas aí, pra você não ficar fazendo esse monte de dedilhado da introdução na parte que canta Já vou entrar com os acordes, tá? Vai ser Mi bemol, tá? É... Quero... Beleza? Vou pegar mais... Apera aqui Mi bemol Agradecer Si bemol com ré Por tudo que... Aí vai vir agora É... Si bemol menor com baixo em ré bemol Dó Fizeste a mim Aí ré menor Ó, com mi Até aqui, tá? Então, ó B bemol Se bemol com ré Se bemol menor com ré bemol Dó Ré menor Dó com mi Deu uma erradinha aqui, tá? É... Eu vou cantar em cima, tá? É um pouco alta, mas vamos tentar Quero É quero não é como, né? Como Agradecer Por tudo que... Fizeste a mim Beleza? Até aqui, tá? Como a música é bem complexa, eu não vou voltar de novo, tá? Vou fazer mais uma vez, ó É como Agradecer Então, Mi bemol Si bemol com ré Tá? Mi bemol Como Agradecer Por tudo que... Fizeste a mim Beleza? Fá menor Tá? É... Eu usei essa abertura aqui, tá? Ó Não Você pode usar aqui também, ó Não Beleza? Mas vou fazer aqui Não Merecedor Ó Então, Fá menor Mi com quinta aumentada Merecedor Ok? Depois vem Lá bemol Com mi bemol Tá? Mais provaste Beleza? Aí agora Vai vir Lá bemol Com sexta Lá bemol Menor Com sexta E agora Meu microfone Começou a falhar Lá bemol Bemol Ó a frequência fugindo Lá bemol 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 É, eu acho que só falo bemol Aqui da pau Lá bemol com sexta É... Cadê? Até me perdi Não Merecedor Mais provaste Agora vai vir o Lá bemol com sexta Menor, né? O seu amor Sem fim Tá vendo? Beleza Vamos lá Mi bemol Tá? As vozes É... Si bemol com baixo em Ré De milhões de anjos Dó menor Dó menor Com baixo em si bemol Não expressam a Mi Isso aqui é um Lá menor Com sétima e quinta bemol Ok? Gratidão Lá bemol Menor com sexta Aí depois vem Mi bemol Tudo que som Si bemol com Ré E o que almejo Ser dó Ré menor Dó com Mi Fá menor Fá menor Eu devo a Ti Eu devo a Ti Aí vai vir o... Eu devo a Ti Tá? Então, ó Tudo que sou E o que almejo ser Fá menor É... Fá menor Com baixa em Rébio Amor já vai complicar. Então eu vou abrindo os acordes e distribuindo. Vamos lá? Como agradecer por tudo que fizeste a mim tão merecedor. Mas provaste o seu amor por mim, por mim, as vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Alto pra caramba. Tudo que sou e o que almejo ser, devo a ti. Beleza? Aí de novo aqui na lá bemol com bemol. Tá? Ufa, suei até aqui, hein? A parte do adeus seja glória, beleza? Vamos lá. Adeus, Mi bemol, Sol menor, seja glória, Dó com sétimo. Tá? Depois vem Fá menor, Lá bemol menor com sexta, depois Lá bemol com Si bemol. Tá? Até aqui. Vai ficar. Adeus seja glória, adeus seja glória, adeus seja glória. Beleza? É aqui, tá? Então, ó. Mi bemol, Sol menor, Dó com sétimo. Fá menor, Fá menor, Lá bemol menor com sexta, tá? Depois vem Lá bemol com Si bemol. Agora vai vir Sol, adeus. Não é subi não, fiquei esperto. Dó menor, seja glória. Beleza? Por tudo. Fá com sétima, que fez. Por nós, Si bemol, depois Lá bemol, Si bemol e Si bemol, beleza? Até aqui. Vamos lá? Adeus, seja glória, adeus seja glória, adeus seja glória, adeus. Seja glória, adeus seja glória, por tudo que fez, por nós. Beleza? Aí dá pra fazer. É. Acho que eu pus aí minhas histórias aí do YouTube tocando assim, né? Visualiza aí, hein? Tá? Então ele faz. Por tudo. Cadê a Deus? Seja glória. Vai entrar aqui, ó. Por tudo que fez, por nós. Aí faz. Beleza? Então vamos voltar agora com o seu sangue. Com o seu sangue, Mi bemol. Sol menor, né? Lá bemol e Dó com sétima. Fá menor, seu poder. Transformou em Lá bemol menor com sexta. Si bemol, é... Lá bemol com Si bemol. Beleza? Sol. Adeus. Seja glória. Sol. Vê, pois vem em Dó menor. E Fá com sétima. Tá? Aí vai vir o para sempre. Vai ser o seguinte. Vai ser Mi bemol com Si bemol. Para Si. Ó, esse Si bemol é essa pontua. Ó. Mi bemol com Si bemol e Si bemol, tá? Para sempre. Amém. Ok? Até aqui. Vou fazer o adeus, seja a glória todinha aí. Vambora. Adeus. Sol segurando o acorde. Seja glória. Adeus. Seja glória. Adeus. Sol, né? Seja glória por tudo o que fez por nós. Aí você pode vir no... E lavou-me em seu poder. Transformou-me em... Adeus. Seja glória. Para sempre. Amém. Ok? É, o negócio é feio, hein? Agora vai vir aquela parte do quero viver, tá? Antes da gente continuar no tutorial, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu curso, tá? Então você pode acessar aqui o curso de teclado online oficial.com para estar conhecendo aqui o meu curso, ok? Ele vai do zero ao avançado, tá bom? E aqui, ó, vocês podem ter uma ideia aqui, tá? Do conteúdo que tem nesse curso, ok? Então eu vou passar aqui para vocês. São mais de 150 aulas, tá? Mais os bônus, né? Temos aqui muitos bônus. Certificado de Conclusão, ok? Tudo isso está pagando um valor único, ok? Então se você clicar aqui em fazer minha inscrição, você vai ver aqui o valor do curso, ok? E aqui está o valor total e você pode parcelar ele em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Eu também quero acessar aqui o curso rapidinho para te mostrar, ok? A área do aluno, tá bom? Então, ó, essa é a área do aluno, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia de quantas aulas tem dentro do curso. Todo esse conteúdo vai ficar disponível para você por tempo ilimitado, tá bom? Além disso, você vai ter o suporte comigo nos grupos do WhatsApp VIPs, ok? Então, não perca tempo, tá? Entre aí no site, que está na descrição do vídeo e clique em quero me matricular ou fazer minha inscrição, tá bom? E vem ser meu aluno dentro do curso de teclado online. Vamos voltar para o tutorial, então. E aí aqui eu dei uma raladinha, né? Quero viver Sua vontade Obedecer Ok? Até aqui. Então, ele faz o quero viver, né? Tem essa frase aqui, ó, junto com a metaleira, ó. Para ti Sua vontade Obedecer Ok? Vamos pegar essa parte. Então, sol, quero viver Tá, ó, rítmica pesada, hein? Tá, tá, beleza? Vai acostumando com esse conceito de Tá, tá, tu, tu, tô, tô Tá, tá Aí, ó, fez aqui, ó Pá, pá Viu aí? Aí vai fazer, ó Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá De novo, ó Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Beleza? É isso aqui que rola junto com a metaleira, ó. Quero viver Para ti Tua vontade Tá, então vamos de novo, ó Devagarzinho, ó Duas vezes isso, ó Pesado, hein? Aí de novo Tá Tá Beleza? Então Quero viver Para ti Tua vontade Dó menor Aí eu tô fazendo aqui, né, ó Tá Você pode fazer aqui Você pode fazer aqui Tá Tanto faz Vai ser Dó menor Eu fiz com sétima ló Tá Depois Dó menor Major 7 Que é Dó menor com sétima maior Depois Dó menor com sétima de novo E depois Lá menor com sétima e quinta bem Tá Então, ó Quero viver Dó menor com sétima e quinta bem 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 Má bemol Fá É Mi bemol com baixo em sol Tá Até aqui Então é M Cal Fá Mi Aí agora vai ser o seguinte, tá É um Fá com sétima e décima primeira aumentada Ok Ok É isso aqui Tá É Imagina aqui, ó Que é um Mi bemol E você aumentou a quinta dele aqui Tá vendo Só que isso aqui é com baixo em Fá Beleza Então, ó Mi Cal Fá E o Mi Rei Aí depois Fá Mi Gloriar Aí Lá bemol Com baixinho em si bemol Beleza Daqui a gente vai Com o seu sangue Tá bom Com o seu sangue Agora vai ser É Ele vai cantar uma parte em inglês Mas eu não fiz a parte em inglês Tá A cifra tá toda em português, né Imagina que nem todo mundo queira cantar a parte em inglês Tá É Ele vai Vai voltar, né Aí vem Com o seu sangue Igual o que eu expliquei pra trás Aí Com o seu sangue Vamos seguir Lavou-me Seu poder Transformou-me A Deus Seja glória Para sempre Amém Aí Você pode fazer uma preparação pra voltar, né Aí ele ia cantar, né To God To the glory Eu não sei nem como é que canta a parte em inglês Mas eu fiz em português, tá Aí ele volta Adeus Seja glória Vamos seguir Adeus Seja glória Adeus Seja glória Por tudo o que fez por nós Nosso sangue Lavou-me Seu poder Transformou-me Adeus Seja glória Para sempre Amém Aí vem pro Quero viver Quero viver Para ti Tua vontade Obedecer Obedecer, né E se aplausos Lá bemol, né Já expliquei Dó menor Eu receber Agora que vem aqui a subida de tom No calvário vai ser igual No calvário De glória Tá vendo aqui? Daqui do glória Que tá igual ao anterior Vai subir meio tom Vai ser lá com si Tá Então, ó No calvário No calvário De glória Beleza? Subiu meio tom, tá? Lá Com si Deixa eu respirar, hein Agora vai ser mi maior Com seu sangue Mi maior Sol sustenido menor Lá vou Mi Dó sustenido com sétima, tá? Beleza? Então, ó Com seu sangue Lá vou Mi Beleza? Então Mi Sol sustenido menor Dó sustenido com sétima Ok? Seu poder Fá sustenido menor Lá menor Com sesta Lá com si Até aqui Com seu sangue Lá vou Mi Beleza? Seu poder Levantou Mi Ok? Vamos lá que a gente tá caminhando pro final Sol sustenido Maior Adeus Seja Glória Dó sustenido menor Depois vai pra Lá sustenido diminuto Tá? Aí o para sempre vai ser Mi com baixo em si Para sempre Si Amém Mi Aí depois vai entrar aqui um Lá sustenido diminuto Aí repete Mi com baixo em si Para sempre Si Amém 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 Então vou fazer essa parte toda Com seu sangue Lavou-me Beleza? Seu poder Seu poder Levantou-me A Deus Seja glória Para sempre Amém Para sempre Amém 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 Gente é um trampinho viu? Amém Não dá pra eu vir Tocando a música toda Ou dá Não Não dá Vai ficar muito longo Mas assim Lembrem que Toda essa cifra aqui Tá na descrição do vídeo Pra vocês baixarem E lembre E lembre também O nível desse tutorial Ele é intermediário Para avançado Então assim Não é qualquer pessoa Vocês podem ver Que eu toquei os acordes Aqui Eu estava até aqui tocando E pensando Olha o meu Dó sustenido com o C Como é que eu fiz Tá vendo? Então Eu poderia fazer ele aqui Não poderia Mas aqui o som Fica mais interessante Então isso aqui São aberturas E encadeamentos Que eu uso Quero Como Quero Tá difícil Como Agradecer Tá vendo? Como é que eu toco Merecedor Mas provaste O seu amor Por mim Vocês estão vendo Como é que eu toquei? Então assim As mãos Elas são todas Trabalhando um encadeamento Pra eu não ter que ficar Tocando com saltos Entendeu? Inclusive Essa aqui é uma matéria Que eu bato muito forte Dentro do curso Que é pros alunos Dominar isso Justamente por causa Desse tipo de música Que vai pedir Que você Troque de acordes Rápido Acordes até complexos Progressões complexas De forma ágil Sem você ficar fazendo saltos Porque eu tocando isso aqui Fazendo saltos Eu ia ralar Entendeu? Agradecer Olha isso Eu por tudo que Fizeste a mim Tá vendo? Olha como é que complica Mais merecedor Mas provaste O seu amor Nem sei fazer esse acorde Aqui Sem fim Olha a abertura Que ia dar Tá vendo? Então Pra você evitar Esse tipo de situação Você tem que estudar Encadeamento Tá? É isso aí pessoal Tá bom? Eu espero que tenha ajudado Tá? Não esquece De deixar o seu like Que também fica o meu convite Tá? Pra você além de ser meu aluno E também participar Do nosso grupo No Facebook Tá? Tecladistas online Ok? Descrição Aí no vídeo Tá bom gente? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Em nome de Jesus E até o nosso Próximo tutorial Tá? Tchau Tchau